E aí os homens da Fácil da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarzyW, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 4, mas antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita o seu nome para se inscrever e se juntar a nossa horda zumbi, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo que vocês também gostam de Resident Evil e até os que não gostam, como é que eles podem gostar a partir desse vídeo? Então, deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito a ligar mais no canal, beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar a nossa gameplay diretamente onde nós paramos. Gente, sinceramente, hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, então, cara, eu nem sei porque eu estou com dor de cabeça, mas eu não sei se o vídeo vai ser tão comprido, tá? Eu não sei se eu vou ter muita paciência para algumas coisas, mas sinceramente eu tenho muita paciência para ver esses relevos em HD do HD Project, véi. Meu Deus do céu, olha que porta linda, véi. Na moral, vai... Ai, cara, não canso, não canso, não canso de elogiar, véi. É isso aí, se bem que esse negócio aqui não está... Cara, não dá para fazer 100% tudo perfeito, né, cara? Mas, tipo, cara, o HD Project é foda demais, é incrível. Bora entrar nessa porta aqui, que a gente... Eu já sei o que espera, o que me espera, né, cara? Vamos recarregar aqui essa munição e talvez a gente recarregue aqui também, ó. Prontinho, bora. Acho que vocês devem estar se perguntando o que eu vou fazer com... Eu não vou chamar a atenção desses carinha. Beleza. Bora tentar fazer tudo no... No máximo, né, isso, véi. Caralho, não dá o escorridor longe, ó. Hum, hum. Ai, caralho. Já chamou a atenção de um. Beleza, eu não sei como eu vou proceder aqui. Ah, os dois já foram alertados. Ah, então tá tranquilo. Bem, consegui matar os dois... Os outros dois bichos sem que eles fossem alertados, mas agora... Eu não vou... Não vou... Não vou... Me poupar não, viu? E não dá a puta, cara. O outro tá vindo também. Caralho, cara. Quando eu ia dar um tiro, um baço no... Nas costas dele... Eu sei que eu não posso ir pra lá. Porque se eu for pra lá, vai vir inimigos. Então meu objetivo é... É aqui mesmo. O que eu vou usar é... Oxe, pra onde ele foi? Nossa, cara. O cara burro. O cara palerma. Esse aqui eu acho muito foda, cara. Mas eu tenho muito medo dele. Porque ele basicamente... É, os caras tão loucos, velho. Opa, 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 opa. Medo, 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 medo. Estou cercado por ambos. Eu achava que... A granada cegadora... Causava dano... As plagas deles. Mas não causa, velho. Eu fiquei impressionado com isso. Eu lembro que tinha algo que fazia... Que causava dano a isso, tá ligado? Eu lembro. Eu não sei se isso é verídico... Ou seja, reinvenção da minha mente, cara. E desculpa pelo ambiente estar escuro aqui na parte do meu rosto. É que, cara... Eu tô sem bagulho ainda. Eu tô sem... O... O bagulhete lá pra poder... Ah, isso aí, campeão. Isso aí que eu queria que você fizesse. Nossa... Nossa... Cara... Os Wolverines são... Eu chamava... Eu os chamava, quando eu era menor... De Garrinha. Garrinha, obviamente, né? Já... Já é um nome que... Diz sobre, né? Já, mas... Era um nome que eu falava. Que isso, cara? Ixi, 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 ixi. Eu não lembrei desse cara, não. Vai matar o seu cu, caralho. Beleza. Opa! Pei! Esses aí... Esses aí morrendo pro... Pro suplex é muito bom, cara. Sério mesmo. Eita, porra! Mais um! Ah, vai! Toma no cu, caralho. Esse cara morrendo pra suplex com... Com esse bagulho na cabeça é foda. Beleza. Um sprayzinho? Não lembrava... Não, acho que um desses aqui dava spray mesmo. Eu só não lembrava. Tá. Sinceramente, esses bichos eu lembro que eram mais fortes, né, cara? Eram mais fortes. Só que, pelo visto, não são nada forte, não. São... Palermas. Munição de escopeta. Outra coisa que eu queria falar muito é que eu tava vendo vídeo de outros youtubers, cara. E eu não sei como é que eles conseguem manter tantas munições. Porque, sinceramente, cara, eu tô uma negação nessa saga do Resident Evil. Sério. Eu não tô conseguindo manter munição de nada. E isso tá me deixando bem triste, cara. Eu não sei se o HD Project, ele aumenta um pouco a dificuldade, né, cara? Pode ser uma desculpa da minha parte que tá falando isso. Mas eu não sei se o HD Project, ele aumenta a dificuldade ou faz alguma coisa... Algum tipo de alteração assim. Eu fui dar uma olhada lá no site deles e não diz nada sobre isso. Só diz que eles reformularam as texturas, né? De cutscenes, de várias coisas, de todo cenário e tal. Mas eu não vi nada que eles mudaram a dificuldade, cara. Mas aí fica a minha indagação. Será que eles aumentaram mesmo um pouco a dificuldade pra poder se remeter aos antigos? Aos jogos antigos, tá ligado? Ou... ou... nada a ver? Sei, são... é uma coisa que tá... que veio na minha mente. Que eu... que eu quis saber. E agora eu bora entrar aqui. Ashley! Leo! Nossa, horrível! Senhor Kennedy! Você não sabe quando é hora de jogar a toalha? Não! Leo! Hum... onde está o som satisfatório de uma morte? Nem minha avó caía nessa. Como se atreve? Chega de jogos, matem-no! Matem! Rápido! Precisamos nos preparar para o ritual! Leo! Você tá vivo! É claro, Ashley! Talvez você tenha nove vidas! Mas isso não importa, senhor Kennedy! Eu enviei a minha mão direita para cuidar de você! E que mão é essa que tá aí na tua cara? Hum... diga o que quiser! Mó, seu Berman! Tchau! Tá... Cara, tá tão gratificante! Mas aqui! Aquela... aquela teoria que eu soltei... E... no vídeo do... que eu pego o diário... Tá ligado? Meio que se concretizou! Eu vi algumas teorias sobre esse verdugo, tá ligado? E muitos dizem que ele realmente é um dos verdugos Mas eu vi a teoria do Master Reset, cara Que ele fala basicamente que o verdugo significa carrasco, né? É o que dizem também nos arquivos digitais, né? Que é com face Então, esse lance, cara, eu acho muito surpreendente Acho muito incrível E... Tem um monte de coisas raras à venda, estranho Beleza E em questão do verdugo ser chamado de carrasco É apenas um, que é o que ele manda nos matar, tá ligado? Isso faz muito sentido, cara Porém O que vai comprar? Quer dizer, não Isso faz muito sentido, ponto, tá ligado? O que vai comprar? Olha só a arma que a gente tem acesso agora, velho Eu não lembrava que era aqui Ui, ó 476 mil detenero Isso é tudo estranho? Ixi, pera lá, pera lá Ainda bem que eu não recarreguei a escopeta, velho O que vai comprar? O que vai comprar? Olha só a arma de distúrbios Ah, vou pagar um bom preço por isso Valeu Deixa só eu comprar aqui Porque eu tô perdendo a linha de raciocínio, velho A Strike Ó 6 5 e 4 Ou seja, ela é bem mais poderosa Isso é tudo estranho Só que a velocidade de recarga dela Eu acho que é menor, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, essa Strike Tá muito bonita Não, não, não É maior, inclusive Caralho Se eu for de recarga dela É maior do que a das outras Aí eu pego ela aqui Ó, ela não dá menos Não tá Ih, ô, ô, ô Do mesmo tamanho que a TMP, velho A gente pega isso aqui Caraca, 10 munição da Magnum? Tô louco A Magnum não vai ser a arma que eu vou recarregar, tá? Essa daqui pelo menos não Hum Tá certo Valeu E agora vamos finalmente tornar uma escopeta, cara Nossa, eu tava muito afim disso, cara A capacidade que eu vou montar aqui já Velocidade de recarga E potência 7 de potência Ai, meu Deus do céu Esses bichinhos, velho Olha, velho A Strike, cara Como é que ela tá linda Meu Deus do céu Essa arma tá muito bonita, velho Tá muito bonita A cadência dela eu acho que é maior do que as outras Eu não sei Eu não dei uma olhada Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui A cadência dela é maior É, a cadência dela é maior 1.10 de cadência Tava procurando pra saber o que tu tava procurando Bem, mas deixa eu dar um pausinho aqui pra esse nocebo chato não ficar incomodando Basicamente, o que o Master Reset falou Que foi o vídeo que eu vi dele Que o Carrasco, na verdade, é esse que vai vir nos matar Por quê? Porque ele é aquele que, tipo, como eu posso dizer Que mata realmente, entendeu? E o Mordomo, que sempre tá acompanhando ele É aquele outro de manto preto E o de manto vermelho é que vem matar a gente Entendeu? Eu acho isso uma teoria interessante E até concordo, véi Até concordo Tipo, é uma teoria muito, muito, muito da hora, véi Gostei demais dessa teoria E posso levá-la como verdade Por mais que a Capcom não confirme nada, né? E eu espero ter confirmações Sim, do, de, dessas coisas, sabe? No remake E também, eu gostaria de falar uma coisinha Que, tipo, na minha opinião seria muito foda Caso a gente não matasse o verdugo Que a gente tem a opção de matar ou de meter o pé E a Caraca, se eu voltar aqui Será que ele vai tá ali? E o canônico disso tudo É que a gente tem que matar o verdugo, tá ligado? Então, isso é muito interessante, cara Porque a gente é obrigado a matar o verdugo Na forma canônica Entende? Só que Em contrapartida No remake, se a gente não matar Poderia Poderia Ser muito bem que o verdugo fosse um terceiro dor, tá ligado? Até a gente poder matar ele Em outra oportunidade Sei lá, é uma coisa que eu inventei na minha mente, né, cara? É uma coisa que eu inventei na minha mente, véi Tipo, não tô falando que Que isso é verdade Nem nada do tipo, né? Mas poderia ser Poderia acontecer, cara Eu ficaria feliz com esses acontecimentos Sério mesmo Seria algo bem interessante Nossa, eu tô mijando aqui, véi Porque eu tô com medo desse verdugo, cara E o tempo do vídeo tá correndo Mas, sinceramente, eu acho que dá tempo Da gente Enfrentar o verdugo E, né, terminar esse vídeo Ah, qualquer coisa Esse vídeo fica um pouco mais comprido Não tem problema Opa Opa Nada disso Nada disso Opa Nada disso Tô voltando aqui? Acho que eu tô voltando Peraí, eu tô voltando? Ai, caralho Nossa, agora eu não consegui desviar Por causa que eu dei o... A viradinha Acho que a gente... Acho que é pra vir pra cá, véi Acho que é pra vir pra cá Nossa, essa correntinha do Leon, cara Parece uma véia correndo Vamos já pegar tudo aqui Opa Calma lá, calma lá Vamos pegar tudo aqui Nossa, eu tô... Cara, eu tenho muito medo do verdugo Sério mesmo Ai, cacete Essa giradinha que... Que o Leon daia é muito... Como é que fala? É muito demorada, cara Não dá pra fazer... O bagulho É um gerador Lugar gerador, a energia ativou Revisura Por favor, espere aproximadamente 4 minutos Para o elevador... Para que o elevador chegue Abre o portão Sim Parece que vai demorar um pouco Abre Ai E eu vou usar uma arma Que eu não Tinha Compromisso de usar E que eu quase nunca uso Também Opa Toma só pra ficar espertinho Medo, 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 medo Opa Beleza Opa Ai, caralho Opa 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 Vem campeão Vem Toma 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 Agora bora correr Ai A animação da porta me atrapalhou Deixa só eu, né Que ninguém é de ferro E eu tô sentindo que eu vou acabar morrendo Ver se eu não fizer isso Ai Que susto Filho da puta Ai meu Deus Ele pulou do meu ladinho Véi Ai Pau no cu Sinceramente É pra cá, né Nossa Eu jurava que não ia precisar fazer o comando Vou usar o spray Ué Ele abriu a porta ou não? Eita porra Ele derrubou Eu não lembro se tem mais isso aqui, véi Mas eu espero que Que ele morra logo Meu Deus do céu, véi Fudeu-me Ui Opa Eu não sei onde tem mais bagulho desse, cara Eu acho que não tem É, não tem Opa 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 Ai, porra Aí não, né Oxi Nossa, cara Que complicado, véi Um, tomei Bora Nossa, cara Ai, véi Matei Meu Deus Ai, véi Que delícia Pegou joia da coroa Eu não lembro onde eu pego essa outra parte da joia, véi Ah, na verdade eu acho que eu lembro sim Olha, agora Temos duas partes da coroa Nossa, tô com muita dor de cabeça, véi Meu Deus do céu Beleza Belezura Eu não vou recarregar nenhuma dessas armas, tá Sinceramente foi até boa no teu recarregado Broken Butterfly Eu não ia fazer isso De forma alguma E ainda bem que o jogo me deu bastante cura, véi Ai, véi Caralho Eu tenho muito medo desse virtu Puta que pariu, cara Tenho muito medo dele, véi Mas consegui matar, né Que bom Eu acho que não tem mais nada aqui, né Meu Deus do céu Mania de apertar isso daqui pra poder Ah, o mapa Eu lembro que abre com Y, né Que no caso seria triângulo Tá Eu acho que não tem mais nada aqui Então, bora É sim Parece que Salazar está tendo problemas em domesticar aquele cachorrinho americano Salazar teve sua chance Grauser Pegue a garota E dê um jeito naquele americano quando encontrá-lo Considere feito Cara, sinceramente Quando eu vi isso pela primeira vez Eu não sabia quem era Então tipo, eu caguei, né Mas ele tem uma história em um dos Resident Evil, cara Num spin-off Eu gostaria de jogar Pra ser sincero Mas eu não sei se vai dar tempo até o Resident Evil 4 Dito isso Eu acho que eu não vou jogar o 5, o 6 O 5, o 6 e o resto Antes de... Antes do remake, tá Eu vou jogar depois Tipo, eu vou jogar os remakes Depois que eu zerar o Resident Evil 4 Eu vou rejogar alguns remakes do 1, 2 e do 3, né E até chegar o 4 Que já tá quase no lançamento, cara E tá muito apertado Tá muito em cima Então eu vou tentar zerar esse jogo aqui o mais rápido possível Se eu não conseguir Eu já lanço o Resident Evil 4 remake Antes de qualquer outro remake Porque não eram meus planos, né Mas infelizmente vai ter que ser isso, tá ligado? Antes da gente terminar aqui Deixa eu ver Tá, tá em 25 Tá Vamos pegar e ler isso aqui Diário do Luz 2 O primeiro representante do castelo Foi enterrado embaixo do castelo Com as plagas Para esconder sua existência Mas quando Salazar liberou as plagas Ninguém imaginou que poderia trazê-las à vida Porque quando Salazar os encontrou Não passavam de cadáveres petrificados Todos sabiam que Organismos parasitas não sobrevivem sem os fedeiros Mas elas não poderiam Ai, foi mal Dei uma gorfada aqui Mas elas não poderiam se manter vivas Mas quando Salazar e seus homens Escavaram os restos Foi como se as plagas estivessem esperando Para serem descobertas E então ressuscitarem Alguns anos depois Inexplicáveis convulsões Apareceram nos homens que Ajudaram na escavação Das las plagas Então um dia Repentinamente Esses homens se tornaram criaturas violentas Então descobrimos que Isso era causado pelas las plagas Embora aparecessem Socializadas Elas foram capazes de sobreviver por muitos anos Repousando em um estado dormente A nível celular Ficando em forma de esporos Aparentemente Durante a escavação Os aldeões Inalaram os esporos E dentro de seus corpos Os parasitas ficaram ativos Foi assim que as las plagas Ressuscitaram A escavação de las plagas Continua Só Deus sabe Quantas dessas Plagas Ressuscitaram Isso sem mencionar O número incontável De ganados Que foram criados Suas atividades Desumanas Devem acabar Se não forem parados Pessoas ao redor Do mundo Podem se tornar Vítimas desse culto maluco Ah, Luiz Já tava manjando, né E esses negócios aqui É tudo antes do Luiz morrer Engraçado a gente Ver isso Perto do Avô do Luiz Tô brincando É só uma teoria Mas é uma teoria Que faz sentido Vamos colocar aqui Belezura E O vídeo vai ficando por aqui 28 minutos, cara Nossa Prolonguei demais Bem, homens O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de compartilhar Deixar seu like Seu comentário E de se inscrever Não seguir contaminando pessoas Para que a nossa Horda Zumbi Cresça cada vez Mais Beleza? Bom Então é isso Valeu Falou E até a vossa Nossa Próxima Música Amém.